Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net A primeira informação é o caso de roubo contra transaonte que aconteceu na rua 2, com as avenidas 2 e 4, aí na região central de Rio Claro, no sábado 10 horas da noite, no horário de verão. A vítima foi um menor de 16 anos de idade, ele estava caminhando a pé quando foi abordado por dois indivíduos, um deles com uma arma de fogo, um deles acabou roubando o aparelho fone do menor, estava com uma bermuda amarela, o assaltante fugiram para a direção desconhecida. Teve um caso isolado que aconteceu no bairro do Jardim Esmeralda, ali do lado do Jardim das Palmeiras. Esse fato foi registrado às 9h45 da noite no último sábado. Quase terminou em tragédia, mas foi um fato isolado. O que aconteceu no Jardim Esmeralda, que é um bairro praticamente do lado do Jardim das Palmeiras, região sul aqui do Rio Claro, e que terminou em tragédia, em que o corpo de um jovem foi enterrado debaixo de uma churrasqueira. Eu vou contar os detalhes daqui a pouco, inclusive deu flagrante, hein? O casal acusado foi detido pela Polícia Militar, todos os detalhes com exclusividade, você ouvinte, só ouve no Jornal da Manhã, da Rádio Acel, para o Jovem Panels. Sendo um caso de desacato resistente, é a apreensão de intorpecente, apreensão de drogas. Na rua 9A, com a Avenida 68, o bairro São Miguel. O fato foi registrado às 12h30 da madrugada, na última madrugada, e envolve um menor que acabou sendo envolvido nessa ocorrência, e também um rapaz. Um rapaz de 21 anos de idade, que estava ao lado da sua namorada. Eles estavam próximos de um grupo de indivíduos, a suspeita de menores também desse grupo. E com esse rapaz de 21 anos de idade, a Polícia Militar apreendeu 13 entorpes de cocaína. Havia um segundo indivíduo ali próximo, que apenas foi averiguado. O casal teve que ser algemado, esse rapaz de 21 anos, e também a sua namorada. Já que o rapaz, ele acabou desacatando os policiais militares. Ali próximo também, com a namorada, foi apreendida uma certa quantidade de maconha. Acidente com vítima, Avenida 48, boa rua 24, Jardim das Panheiras, próximo do bairro do Venzel, região leste aqui no Rio Claro. O fato foi sábado, meio-dia e 15. A vítima foi um rapaz de 18 anos. Quando a Polícia Militar chegou no local do acidente, a vítima não estava mais no local. Já tinha sido encaminhada até a UPA do ter lesão. A vítima teve lesão grave na cabeça, no crânio. E o que aconteceu nesse acidente? Uma mulher de 32 anos, que é técnica de saúde bucal, ela estava conduzindo o veículo Corsa Prata, e segundo ela relatou a Polícia Militar, ela conduzia o veículo pela Avenida 48, no sentido bairro. Quando chegou no cruzamento da rua 24, o ciclista, no caso a vítima, estaria desgovernado e colidiu no veículo dela, na lateral esquerda, danificando o parabrisa do veículo. A vítima, rapaz de 18 anos, foi socorrido até a UPA do ter lesão, em estado grave, segundo informação da Polícia Militar. E o fato que já está tendo muita repercussão foi o caso desse médico da UPA da Avenida 29, que na última sexta-feira teria se recusado a atender as pessoas que estavam na unidade de saúde da UPA da 29, que fica aqui na região sul, aqui no bairro do estádio próximo da Delegacia Seccional da Polícia Civil, e também da Primeira Companhia da Polícia Militar. Uma mulher acabou registrando o boletim que ocorresse aqui na Polícia Civil, e ainda acusou esse médico de estar usando as redes sociais no horário de expediente. Ontem, chegou uma informação que a Fundação Municipal de Saúde, ligada à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Rio Claro, afastou, por enquanto, afastou esse médico das suas atividades. O caso, na verdade, virou caso de polícia, né? Porque foi registrado um boletim que ocorresse, essa informação também desde ontem, no site do jornal cidade.net. Temos aqui mais informações, teve um acidente ontem, por volta das sete horas da manhã, foi no Alto do Santana, na Avenida 48, com a Rua 6, um caminhão acabou tombando no local, a unidade resgate do Porto de Bombeiros, também uma ambulância do SAMUES tiveram no local, e, segundo o condutor do caminhão, ele vinha na Rua 6, no acesso ali no sentido Parunã, que é o núcleo de administração municipal da Prefeitura do Tepal, quando na esquina da Avenida 48, um veículo Gol se chocou contra esse caminhão. Na lateral do caminhão, o caminhão acabou tombando, e o trânsito ficou complicado, porque era tempo de chuvinha fina, e deu um pouco de trabalho. A Polícia Militar deu apoio nessa ocorrência. Na semana passada, e é um alerta que a gente faz para a população de Rio Claro se deslocar até o centro, até aí a região central. Ainda mais hoje, que é, na verdade, o quinto dia útil, as agências bancárias vão estar bastante lotadas, movimentação, pagamento de contas, tudo isso. O porquê estou falando isso? Porque na semana passada, na Rua 4, aí na região central, uma mulher foi vítima de roubo de celular. populares conseguiram deter o acusado, a Polícia Militar rapidamente foi acionada e conseguiu prender em flagrante o acusado que foi preso em flagrante aqui na Polícia Militar. E de novo, hein, terça-feira, final da manhã, também um flagrante de roubo, na Rua 1, com as avenidas 2 e 4, aí na região central, próximo da antiga estação ferroviária, que é o ponto final dos ônibus de transporte coletivo. Um ladrão invadiu um estabelecimento comercial, rendeu a funcionária, levou dinheiro e celular. A funcionária começou a agretar, só que o acusado também foi detido por alguns populares, você não serve nem para ser ladrão, e acabou sendo detido pela Guarda Civil Municipal, e ele foi reconhecido pela vítima. Ou seja, ladrões, não se sabe se são indivíduos detentos que estão de saídinha bancária, ladrões estão roubando a população em pleno centro de Rio Claro, em plena luz do dia. Por isso, o alerta que estamos fazendo, muito cuidado quando alguém se deslocar para o centro, principalmente pessoas idosas, senhoras idosas, idosos, e estiverem se deslocando até o centro hoje, e também mulheres, porque é o tipo de vítima predileta dos marginais, dos assaltantes. E que caso, hein? E que caso? Encontro de cadáver, ontem, 2h15 da tarde, Avenida 13, número 980, Jardim Esmeralda, ali do lado do Jardim das Palmeiras, parte sul, aqui no Rio Claro, próximo do campo, do time do Juventus de Futebol Amador, o time Grenar, apenas como ponto de referência. Dizendo de uma fatal, foi um rapaz de 24 anos, o corpo foi encontrado enterrado debaixo de uma churrasqueira, numa residência de um vizinho. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Na última sexta-feira, houve uma discussão entre esse rapaz que foi assassinado, provavelmente afacada, perito que a técnica está ainda procurando mais informações concretas sobre isso, com o médico legista, ainda não foram confirmadas as informações, mas tudo indica que teria sido afacada. E esse rapaz que foi assassinado, ele estava com a sua companheira, e tiveram uma discussão com outro casal. A companheira do rapaz que foi assassinado, ela pegou seu filho e saiu. Quando retornou às dez e meia da noite, não encontrou o marido. Não encontrou o marido. Aí, a família descobriu que o marido tinha sido assassinado, enterrado na residência do indiciado de 48 anos de idade, Pedreiro, este foi detido pela Polícia Letar, entrou no flagrante, como também a sua companheira, 75 anos de idade. O Pedreiro, ele estava próximo de um bar quando acabou sendo abordado por alguns indivíduos que moram ali próximo, e ele foi, pelo menos ele disse isso, que teria sido agredido, acusado de homicídio, foi colocado num carro, foi levado até a sua residência, no Jardim Esmeralda, que é um bairro do lado ali do Jardim das Palmeiras, onde a Polícia Militar já estava ali no local. Ele foi encaminhado ao plantão policial permanente, aqui no plantão da Polícia Civil, e o casal foi preso em flagrante. as informações que estão no boletim, que ocorreste na Polícia Militar. Vítima fatal, Kleber, com K, Felipe dos Santos, era amazinhado, residia na Rua 16, no Jardim Esmeralda, 24 anos de idade, atualmente estava desempregado. O seu corpo foi encontrado enterrado na casa do acusado, do indiciado. O corpo de bombeiros esteve no local, auxiliando a Polícia Militar nessa ocorrência. A esposa do rapaz, que foi assassinado também, tem 24 anos. Um caso realmente impressionante, e ontem o site do Jornal Cidade.net já passava as principais informações. Eu tenho aqui mais duas informações, é jogo rápido para terminar o nosso informativo. Por enquanto são essas informações de polícia. Mas tem muito mais ainda, hein? A esse final de semana, sábado, final da noite, domingo, começar a madrugada, moradores ali da região próxima do Lago Azul, Vila Aparecida e Vila Alemã, reclamaram que estavam batendo das residências, e também apertando a campainha das caixas, altas horas da noite, e também no domingo de madrugada. O pessoal não atendeu. Mas teve um caso que aconteceu na Avenida 19, no bairro Consolação, aqui atrás, no cemitério do Hospital São João Batista, e foi ontem, 9h20 da noite, a vítima foi um casal de idosos, um senhor de 84 anos de idade, relatou a polícia do altar, que estava na sua residência assistindo TV na sala, quando, por várias vezes, apertaram a campainha. A sua esposa, uma senhora também idosa, de 76 anos, foi atender, quando foi abrir a porta da frete, o portão da frete foi abordado, por dois assaltantes, um deles armado, aprontou a arma de fogo para a mulher, rendeu a mulher, invadiram a residência, obrigaram a mulher, abriram o portão, a porta de entrada da casa, reviraram muita coisa, renderam o casal de idosos, entraram no quarto, e levaram apenas uma corrente de ouro da esposa. Teve também um flagrante de furto, Avenida Perimetral, bairro BNH, ontem, às 10h25 da noite, no domingo, com esse tempo de chuva, dois iniciados foram detidos, pela polícia militar, e presos em flagrante. Um rapaz de 27 anos, e um rapaz de 28 anos de idade. No sábado para o domingo, eles já tinham praticado furto, em um restaurante, aqui no bairro da cidade de Arden, levaram bebidas, gêneros alimentícios, mas foram filmados, pela câmera de filmagem, e ontem à noite, tentaram a prática de furto, em uma loja de celulares, mas a polícia militar recebeu, as informações, esteve no local, e na tentativa de fuga, esses dois acusados, foram detidos, indiciados, e presos, em flagrante. E você também pode acessar, o noticiário policial, da Rádio Excel, do Jovem Pan News, no canal do Jornal Cidade, no YouTube. Basta acessar, youtube.com, barra Jornal Cidade, e fazer a sua impressão.